Média móvel de 200 períodos e média móvel de 20 períodos trabalhando juntas, como que essa configuração me faz obter aí trades muito interessantes com alto percentual de acerto? Muitos traders então me perguntam qual é ou quais são aí as características da minha consistência, o porquê da minha consistência? Porque eu conheço certas técnicas que me permitem ter maior possibilidade de acerto dos meus traders, então eu busco traders aí mais interessantes que a maioria e eu ensino isso para vocês, ensino isso tanto na masterclass, nas mentorias, então se você quiser participar todos os dias, eu mostro esses traders ao vivo quando nós temos esses traders ao vivo, eu falo assim, olha tem um trade com percentual de acerto aí mais interessante, você pode assinar masterclass com plano semestral, plano anual incluídas as apostilas, você pode comprar aí também separadamente, tá? Então deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, o assunto hoje é extremamente importante, extremamente técnico aí para vocês, são 19 anos de mercado, mostrando cada vez mais aí para todos e ajudando todos vocês a aumentarem a consciência do mercado e com isso também aumentando a consistência de vocês aí no mercado brasileiro e mercado internacional, certo? Então vamos lá, o que que é isso, a junção da M20 com a M200? Não é toda hora que nós temos esses trades, ok? Não é toda hora, mas quando nós temos é sim bastante interessante. Um exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, como vocês podem utilizar isso, tanto, um exemplo aqui no Bitcoin, mas eu vou colocar também no dólar, no índice aí para vocês verem. Veja bem, dê uma olhada nesse setup, aqui ó. Qual que é a característica desse setup? Primeiro é um setup que está acontecendo, né? Uma entrada, a entrada é na superação desse candle vermelho aqui no engolfo, né? A partir desse candle você faz a entrada na superação desse candle vermelho, ok? Então a operação é essa, é uma operação de setup de RBTO, red bar takeout, ok? Essa é uma entrada, tá? E esse é o stop. Operação aí que nós temos costumes de fazer, todas essas indicações aí de setup estão nas apostilas, né? Então aqui é o stop, tá? Aqui é a entrada. Qual que é a localização aqui? Localização 1, perto da 20, quer dizer, já por si só, já é um trade muito interessante. Você tem um setup, você tem uma localização 1, ok? Você tem um setup aí, tem uma localização 1, ok? Por si só, já é um trade super interessante. Porém, ele tem um fator a mais ainda. A média de 20 períodos e a média de 200 períodos estão caminhando juntas. Em que sentido? Na hora que eu, quando eu faço essa entrada, e eu coloco esse stop, Observe que para o trade dar errado, ele precisa novamente perder a M200 e a M20. Observe que aqui, na hora que há um rompimento, há um acionamento desse trade, a M200 e a M20 servem como um suporte. E isso dá a característica interessante para o trade. Quando você está fazendo um trade que existe mais de uma estrutura de suporte, ainda mais a M20 e a M200, que são estruturas interessantes de suporte, quanto mais fatores de suporte ou de resistência, que você pode estar fazendo na venda, tiverem em relação ao seu trade, é um trade mais interessante. Observe um detalhe interessante aqui para vocês entenderem melhor ainda. Esse gráfico está literalmente perfeito. Aqui, nós temos outro trade. Aqui também, nós temos outro trade. E temos esse aqui. Então, nós temos três trades do método aqui acontecendo. Vamos observar esse aqui primeiro. Qual era a característica desse trade? Bom, ele é um setup, esse aqui é um candle de evento, na M200, média móvel de 20 períodos, ascendente, inclusive. Só que, na hora que nós temos essa entrada, qual que é o stop desse trade? É aqui, né? A barra, concorda comigo? Certo? Observe que, quando você faz esse trade, a única estrutura de suporte que você tem é a M200, que é uma forte estrutura de suporte, sim, mas você não tem a M20. A M20 aqui não está servindo como suporte. Diferentemente desse trade, na qual a M20 também faz suporte, ou seja, nesse trade você tem duas estruturas de suporte, Nesse trade você só tem uma estrutura de suporte. Então, naturalmente, esse trade aqui, a M20 e a M200 estão caminhando juntas, por assim dizer. Nesse não necessariamente. E aí você pode já pensar, já entender que esse trade é mais potente do que esse. Os dois são entradas, mas, tecnicamente falando, estaria correto você entrar maior aqui e entrar menor aqui. Embora seja um trade também interessante para você entrar, mas esse trade aqui é mais potente definitivamente desse, porque ele tem estruturas aqui de suporte mais potentes e próximas. Na questão do ser próxima também, quando eu digo M20 e M200 caminhando juntas, aqui há um acionamento, isso aqui é um Bull 180, então vamos dar nome aos bois. Essa é RBTO. Esse setup é um setup e RBTO. RBTO. Esse aqui é um Bull 180. E essa aqui é uma Lock2. Evento em Lock2. Evento em Lock2. Difícil escrever em amarelo às vezes. Ok? Evento em Lock2. Então esses são os setups aqui que estão acontecendo. Já analisei esse. Agora vamos observar esse aqui agora. É uma entrada aqui pelo método? Sim, é uma entrada. A M20 e a M200 estão servindo de suporte? Sim, elas estão servindo de suporte. Porém, observe que para eu deixar o stop com elas servindo de suporte, eu teria que deixar o stop aqui, por exemplo. que seria um stop muito longo para um trade como esse. Na hora que eu observo, tecnicamente falando, o stop estaria aqui. Se o stop está aí, a M20 e a M200, não estão caminhando juntas do jeito que eu quero dizer para vocês, porque elas não fazem a estrutura de suporte suficiente aqui para esse stop. Esse stop eu não posso colocar lá embaixo, teria que colocar o stop aqui. Então esse é um trade de menor qualidade do que esse trade. Observe um outro detalhe. Se vocês olharam para trás um gráfico, vocês podem ver esse bull 180 aqui. Correto? Perfeito? Só que a primeira situação que você deve entender, quando eu falo que para você ter um bull 180 de qualidade, você tem que ter a M20 inclinada a favor do movimento, não é à toa. Observe que quando você faz uma compra aqui, a 200 sim, também está servindo de suporte aqui. Porém, a M20 não faz suporte, porque ela está inclinada contra o movimento. Para ela fazer suporte, ela tem que estar inclinada a favor do movimento, não contra o movimento. Aí você observe que esse trade tinha menor qualidade, e portanto ele quase deu stop. Não deu, mas ele quase deu stop aqui. Por isso que eu digo que uma das condições importantes para você ter um bull 180 é você ter a média de 20 inclinada a seu favor, e não contra você. No bull 180. Isso pode ajudar muito. Olha um outro exemplo aqui. Estou mostrando o Bitcoin agora. Vamos lá, vamos para o dólar aqui. Para vocês verem. Uma situação como essa. Quer ver? Eu acho que eu perdi o dólar. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu localizo o dólar aqui. Aqui. Observe. Isso aqui. Esse setup é um Bear 180. Ok? Qual que é a qualidade desse Bear 180 para a gente saber da M20, da M200 aí caminhando juntas? Olha como é que isso ajuda no número de lotes que você tem. Você tem a 20 inclinada, 200, tudo certinho. Só que o que acontece? Na hora que você entra nesse trade, e é um trade realmente para você entrar, o seu stop está aqui, você não tem o que eu quero dizer que é a M20 caminhando juntas. ele tem sim força para você entrar, assim como nós tivemos a Lock 2 lá do Bitcoin, porque a 20 está inclinada a favor, mas, mas, na hora que você coloca o stop aqui, a M20 não está servindo de resistência nesse caso. Como ela não está servindo de resistência, ela tem menor qualidade. Aqui você também sabe que você está em Lock 3. Então, o que nós podemos aprender aí? Nós podemos aprender que quanto mais perto a M20 estiver conjugada com a M200, com a M20 estiver caminhando junto com a M200, mais fortes serão os setups aí acontecendo. Quanto mais estruturas de resistência ou de suporte tiver aí nos seus setups, mais fortes serão os setups aí, e mais lotes você pode empregar aí nesses trades. Então, é importantíssimo aí para você escolher melhor os trades que você vai entrar maior, as configurações das médias. Essa é a aula de configurações das médias aí, importantíssimas, certo? Para todos vocês aumentarem a sua consistência. Então, convido a todos, todos esses detalhes eu mostro na Masterclass, nas mentorinhas, convido a todos a participarem aí, assinar um dos planos da sala, para a gente estar junto aí, todos os dias de 8h50 é o meu dia. É isso aí, esse é o vídeo de hoje, deixe um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, sempre muito importante aí. Abraço a todos, mais vídeos virão. Show? Sempre, sempre show!